Olá, sou Ana Luísa e comecei a estudar aqui no ICC em 2014. Fui pelo ICC que entrei no balé e fui encaminhada para o Copélia. Aprendi diversas coisas, principalmente ler e escrever. Tive muitas atividades para fazer, tipo cultura musical, futebol, capoeira e entre outros. Tive a oportunidade de fazer o ProERD, onde aprendemos sobre os riscos da saúde e do mal-estar da pessoa. O ICC é uma escola de vida, onde podemos fazer muitas amizades.